Comprei uma boiada brava E vim trazendo do chão de Goiás Depois de atravessar a fronteira Do rico estado de Minas Gerais A boiada estourou No pé da grande serra dos cristais Lutei bastante quase o dia inteiro Mas a boiada esparramava mais E morreram cinco dos meus companheiros Fiquei sozinho com o capataz Vejo o quanto eu sofri meus companheiros Mas Deus foi justo e mandou-me a salvadora Meu companheiro me falou chorando Espere em Deus o nosso salvador Olhei pro céu e avistei baixando O misterioso disco voador Saltou por terra a moça boiadeira E o seu berrante mudava de cor Falou contente com lindo sorriso Pra te salvar aqui hoje eu estou Eu vim do céu pra salvar a boiada E o seu berrante ela replicou Com o repique do céu berrante Logo a boiada foi aglomerando E os companheiros que tinham morrido Naquele instante ouvi ressuscitando Vendo o milagre desta boiadeira Que para o céu ela foi levitando Seu rosto lindo era um de madalena E a minha pena ela foi perdoando Cai de joelho com o rosto em terra Quente e contente sou você e chorando Quando a boiada entreguei em Barreto Foi cem mil bois cantado na chegada Foi o milagre de Madalena A boiadeira que é vila na estrada No outro dia eu fui acordando Pois foi um sonho, uma grande jornada Por isso mesmo eu creio em Madalena A pecadora foi santificada E será sempre a minha protetora Porque minha alma já sente amparada Música O galo cantou É de manhã A barra do dia dourada vem surgindo Clareou A passarada acorda fazendo festa E a natureza sorrindo A vida no campo É fruta madura Amizade é coisa pura É mel no coração Música Cadu no curau Cuscus com leite Café com queijo Eu gosto de um requeijão Vou lhe falar Vou lhe falar Não troco esta vida Por nada deste mundo Não saio deste lugar Música Quando é meio dia A cigarra enche o mundo de sol Da maior alegria Anoitecer A prosa do cumpade E o piseu Foi a onça quem comeu Música A vida no campo É fruta madura Amizade é coisa pura É mel no coração Música Gado no curau Cuscus com leite Café com queijo Eu gosto de um requeijão Vou lhe falar Não troco esta vida Por nada deste mundo Não saio deste lugar Música O galo cantor É de manhã Música O galo cantor É de manhã Música O galo cantor É de manhã Música Aquele pinguço que vai cambalhando Sorrindo e cantando Para cumprir sua sina Já foi proprietário Aqui nesta fila Da mansão mais linda Da rua de cima Porém certo dia Um amor arranjou E tudo passou No nome da amada Que quando pegou O documento na mão Naquela mansão Proibiu sua entrada Agora é madame Orgulhosa e rica E a mansão bonita Agora é sua Assim fez de um homem Honesto e honrado Um esparrapado O pinguço de rua Coitado perdeu Para amante maldosa A mansão valiosa E tudo afinal É a razão que um homem Se entrega a bebida Perdendo da vida A ilusão imoral Enquanto hoje Dorme na calçada fria Aquele que um dia Foi homem de bem Em cama de prata Feliz Dorme agora Quem foi em outrora Mulher de ninguém Agora é madame Orgulhosa e rica A mansão bonita Agora é sua Assim fez de um homem Honesto e honrado Um esparrapado O pinguço de rua Grandes personagens Fazendo sucesso Levando o progresso Até o sertão Através do espaço Nas ondas sonoras Na grande potência Na televisão O grande sucesso Jamais esquecido Que foi exibido Sem nenhum fracasso A selva de pedra E o primeiro amor Os irmãos coragem Cavalo de aço A todos que assistem novelas famosas Está admirando de um modo geral O Francisco Meira e o Francisco Porto Transformando histórias em cenas reais A glória, a beleza e a amiga Maria Valores da tela que o mundo nos deu Mostrando ao povo a voz e coragem Com muita vantagem Você me deu Vou falar o nome de outros artistas Figura importante que serão lembrada O velho Zambisque e Paulo Gonçalves Também Lima Duarte De nome consagrado O José, o Iroquim Em Carlos, beleza Susana, Gonçalves E Verde, farinha Renata, Sorras E Sérvia, milhares Família, munívia Rosa Maria Amor e vingança São temas frequentes A grande novela Como bem amado Ossos do barão E mulheres de areia Jamais poderia Deixá-la de um lado Com muito respeito E ademiração Vai de coração Abraço apertado E a rede globo De televisão Aqui no sertão O nosso obrigado Amor e vingança Amor e vingança